Lá 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 É muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol, do sol Sente tua boca molhada Dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Com você E a gente todo ensabuado Feito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado No calor do barri bem a mente voa E a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo ensabuado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer E a gente todo ensabuado Feito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado No calor do barri bem a mente voa E a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo ensabuado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Do sol, do sol Sentir tua boca molhada Dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer 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 É a parte melhor do meu dia É tomar banho com você mulher Com você E a gente todo ensabuado Feito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado Nosso banho de prazer Nosso banho de prazer É a gente todo ensabuado Feito dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado E no calor do barri bem a mente voa E a mão pra lá é mão pra cá É a gente todo ensabuado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer É o nosso banho de prazer Pretinha, chega pra cá Já preparei o nosso banho de prazer Mil bolinhas de espuma só pra você É muito mais